Gente, tô passando por aqui para falar pra vocês que eu passei uns dias aí indisposta, né? Enferma, mas já tô aqui pronta para a guerra, para a luta e vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco da minha rotina. Meu esposo me empanaria abaixo, né? Ele limpa todos os anos para a rede plantar alguma coisa. E também vou deixar aí um look da minha menina que ela estava saindo para o culto, aí eu filmei nela. E também eu vou limpar a casa, vou larrar umas roupas. No caso, quem vai limpar a casa é ela, né? Eu vou larrar roupa para o almoço. Não vou gravar o almoço hoje, só mostrar as roupas para vocês. E não se esqueça de deixar o like, o joinha, compartilhar, me visitar lá no Instagram. E também fiquem todos com Deus. E é isso, tem a vida da gente, tem dias que a gente está lá em cima, tem outros dias que a gente está lá embaixo, mas a gente não pode desistir, né? Deus é conosco. Tive uns dias aí enfermo, mas já estou aqui de volta, né? Para a honra do Senhor Jesus, que só ele para nos ajudar e dar força para nós se guiar adiante, né? E é isso, para o vídeo não ficar muito longo, bora para o vídeo. A gente mostra aqui para vocês o look da minha menina hoje, que ela vai para a igreja, vai saindo aqui para a igreja, com peça sandália morta de linda, virar e sarupé. Aí tem esse saltozinho, lindo, lindo, né? Não é muito alto. Ela vai para a igreja. Comprei também este vestido de presente a ela, que ela merece, né? Aí, comprei este vestido lindo, olha. Olha só o detalhe das flores. E pense no pano pesado deste vestido, e lindo. Olha só. Os desenhos, o acabamento das flores, como é lindo. E ficou. Ela fez este coque, né? Colocou essa bichinha aqui brilhosa. Aí está assim. Lindo e maravilhosa mesmo. O boneco te vira aí, sabe? Aí atrás é assim. Diz aí se não está lindo ou não o look da minha filha. Ficando moça, né? Crescendo, né? Vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, eu creio. Ficando moça, né? Ficando moça, né? Ficando moça, né? Tchau Gente, minhas plantas estão desse jeito Aqui na entrada Estou com essas plantinhas aqui Aqui é meu alho Aquele alho que eu plantei junto com vocês Que eu mostrei, compartilhei com vocês Estou com isso Olha Está desse jeito Tenho que limpar aqui Limpar tudo isso, organizar Aqui está essa bagunça só Olha que coisa linda Essa bacia Essas plantas Está linda demais Olha Minha cebola não deu certo O pé de tomate A cor mais linda Quando eu formo eu vou limpando Eu vou mostrando para vocês Fiz mudanças novas aqui na frente da minha casa Olha essa planta Nasceu aqui Era no balde que tinha aqui No balde Aí ficou assim Nasceu Mas vou ter que tirar ela daqui Porque ela está muito no alicerce da casa Aí vem para cá Coloquei essa Ali coloquei essa daqui Né Aí aqui Vou ter essa outra Aqui tem meu tapetinho Vou ter Essa planta que tinha Aqui, né Eu trouxe ela Coloquei aqui Dá uma mudada, né Aí coloquei essa planta aí Quando for para a água Eu boto para fora Aqui nesse canto tem essa Agora eu tenho duas Né Dessa planta Aqui tem um Coisa mais linda E aqui tem a outra Aí vindo para cá Eu só dei uma barridinha Bem rapidinha Ainda continuo Com o meu sofá Sem as As Capas Aí dei uma arrumadinha aqui Básica Rapidinha Na sala O quarto da sala Ainda está Com a mesma coxa de cama Está tudo limpinho Ela barreou tudo Eu não estou podendo Fazer muita coisa Mas ela Ela faz Me ajuda bastante Minha filha Graças ao meu bom Deus Limpou o espelho dela Aí vindo para cá Está arrumadinho Limpou a estante Está tudo limpinho Vindo para cá Não coloquei o pano do sofá Ainda Deixar assim Troquei a toalha da mesa A plantinha A plantinha deixei o vaso Eu coloquei para Aguá Está ali fora Aí continua assim Minha cozinha Organizada como pode Tem uma limpadinha Nas coisas E tudo Ela limpou aqui o barulhão Limpou Organizou Eu não posso Não posso Olha as coisas Graças a Deus Que eu tenho uma filha Que faz Para mim Meu quarto Está assim Tem uma filha De cama Tirou as coisas Que estão aqui Para não Agora Graças a Deus Não está Tendo mais Música Limpou o meu guarda-roupa Está tudo limpinho Limpinho Organizou aqui Limpou Ela também Barreu Barreu o quarto Limpou o tapete Esse banquinho Continua aqui E é isso Gente E o guarda-roupa Está limpinho Lindo e maravilhoso O que eu posso fazer Ela está fazendo E essa cama Continua aqui Porque meu marido Vai desmontar ela E até ele desmontar Vai ficar aqui E eu estou pensando Também Gente Em dar uma boa lavada Neste banco Tirar este plástico E lavar Para passar Este ser outro Aí minha cama Está vindo Está vendo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau